Atua na região de Terezina A conferência foi iniciativa da cooperativa Vale do Parnaíba que reúne piscicultores na região de Terezina O biólogo Edson Pereira é professor da Universidade Rural de Pernambuco Especialista na criação de camarão em água doce e tanques escavados O biólogo é ainda criador de camarão e repassa dicas importantes para produtores piaudenses É possível sim e na verdade nós fazemos isso O camarão de água doce é cultivado hoje em cativeiro em forma comercial, industrial, em grande escala mesmo E vocês aqui do Piauí tem um potencial muito grande para isso Porque Piauí é como se fosse uma estufa E nós podemos aumentar bastante a produtividade dessa região com esse clima natural que vocês têm aqui E qual a vantagem do camarão criado em cativeiro para o camarão de água salgada comumente já explorado? Tá, é bom o senhor perguntar isso porque são coisas distintas O camarão de água doce ele é um produto nobre e ele não pode ser comparado ao camarão marinho Porque o camarão marinho ele é de uma aristoarina de água salgada O camarão de água doce ele não tem esse sal É como ir para um churrasco sem sal Mas é um produto nobre, é um produto de um valor agregado Ele é mais acorpado, ele é grande, bem superior ao camarão marinho E ele é de um paladar assim Só experimentando mesmo para ver, porque eu sou suspeito Exige investimentos, é possível o piscicultor que cria tilapia Estamos aqui, adaptar suas estruturas para criar o camarão? Totalmente, nós podemos fazer o, principalmente com a tilapia Nós podemos fazer o policutivo, criar os dois juntos O camarão e o peixe Existem técnicas para isso, não é chegar assim Simplesmente soltar os dois juntos não Primeiro entra o camarão, depois de um certo tempo Nós soltamos a tilapia, dependendo do tamanho que ela vai ser solta Dentro do viveiro Nós chamamos isso de policutivo E o camarão ele entra, o produtor só vai ter o custo da ração do camarão Ele, aliás, da compra das pós-lavas, não vai ter ração Porque ele vai se alimentar da sobra do peixe Que vai existir dentro desse viveiro, da ração do peixe O que o senhor achou dessa iniciativa aqui, da cooperativa Que hoje começa a abrir caminhos para esse outro negócio de agricultura? Olha, eu achei muito louvável a atitude da associação Dos diretores dessa cooperativa De nos trazer de Pernambuco para cá Para orientar o agricultor a aumentar a renda familiar A aumentar a renda da produtividade do que eles desenvolvem aqui nessa região Porque essa região, a procura para o camarão é grande E o camarão tem que vir de longe para cá Leva três, quatro, cinco dias Então ele já não chega numa qualidade muito boa E vocês tendo a produção desse camarão aqui nessa região Vai ser tudo de bom para o agricultor A meta da cooperativa PESCOU é invertir nos camarões da água doce Estamos aqui com o professor Edson Da Universidade Rural de Pernambuco Produtor de porlaro de camarão da Malásia E ele está passando para a gente aqui As informações a respeito do cultivo desse crustáceo E no Piauí, a cooperativa pode também abraçar essa atividade como um negócio viável? Esse é um pontapé inicial Primeiro nós estamos pegando todas as informações a respeito de como criar Depois nós vamos começar a produzir Nós já temos toda a estrutura já montada Que é a estrutura do peixe que pode ser adaptada Obrigado